E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de utilidade pública aqui no canal. Nesse vídeo você vai aprender como consultar a restituição do seu imposto de renda de 2023. Indo direto ao assunto, como é padrão todos os anos, o pagamento da restituição será dividido em 5 lotes. E mês a mês você terá que fazer a consulta para saber se o seu pagamento será efetuado naquele lote. Então vamos conferir o calendário. O primeiro lote de pagamento será pago no dia 31 do 5 de 2023. O segundo lote ficou para o dia 30 do 6. Já o terceiro lote está para o dia 31 do 7. Agora o quarto e penúltimo lote ficou para o dia 31 do 8. E por fim, o quinto e último lote de pagamento ficou para o dia 29 do 9. Infelizmente não é possível você saber em qual lote você será pago. Sabe-se que o cronograma de pagamentos segue a ordem em que foram enviadas as declarações. Mas existe uma fila prioritária, que são esse grupo de pessoas que eu estou mostrando agora na tela para vocês. Com isso tudo explicado, vou mostrar agora para vocês como verificar o status da sua restituição. E também saber se o seu pagamento está previsto para este lote. O procedimento pode ser feito no celular, no tablet ou até mesmo no seu computador. Vamos lá! Então para fazer essa consulta você vai acessar o site restituição.receita.fazenda.gov.br Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Ao acessá-la, você vai chegar aqui no site para consultar a sua restituição. Então aqui você terá que informar o seu número de CPF e depois aqui embaixo você terá que informar a sua data de nascimento. Depois de informado, aqui em exercício você vai clicar e vai então selecionar 2023. Feito isso, você vai marcar a caixinha que você é um humano e depois é só clicar aqui em consultar. Vai aguardar alguns segundos. Bom pessoal, então após isso ele já vai dar aqui o seu número de CPF e o seu nome completo aqui embaixo. E então ele já mostra aqui, 2023, imposto a restituir. Você vai clicar nessa setinha para baixo e aqui ele vai dar o status da sua declaração. Então aqui ele diz que a declaração está na base de dados da Receita Federal com a seguinte situação. Processada em fila de restituição. Então se a sua restituição está assim como essa do vídeo, está tudo certo. É só você aguardar o valor da restituição. Entretanto ela não será feita neste lote. Você terá que aguardar a próxima data de consulta para poder ver se a sua restituição será paga nele. Quando for o seu lote de restituição, ao fazer essa consulta, ele vai mostrar quando o pagamento estará disponível e também vai mostrar os seus dados bancários. Mas estando com esse status, quer dizer que está tudo ok, você não tem nenhuma pendência na sua declaração e é só aguardar. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo, se não for inscrito se inscreva e ativa o sino das notificações. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais e não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos de utilidade pública aqui na tela para vocês e clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima, muito obrigado, tchau tchau.